Olá, para você que vai assistir esse vídeo, hoje nós vamos falar sobre o conceito ou doutrina de trindade. Você que sempre ouviu a vida inteira, essa concepção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Esse vídeo aqui é para você que aprendeu isto a vida toda. Este vídeo que não tem o menor intuito de, enfim, falar mal de alguém ou de alguma crença ou religião ou difamar nada. Simplesmente de levar a informação para você. A informação correta que, infelizmente, a maioria não faz e que muitos distorcem. Pois bem, você crê que existe realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que esses três são um, iguais em atributos? Pois bem, eu já adianto a você que isso é uma heresia. Uma heresia das bravas. Eu já fui em todas as denominações que você pode imaginar. Já aprendi muito. Aprendi muito em cada uma delas. Todavia, sempre questionei muitas coisas. O porquê das coisas. O porquê disso. O porquê daquilo. O porquê de certas doutrinas. E depois de muito tempo, depois de muito estudo, você consegue perceber que tem coisa errada aí. E é facilmente comprovado, simplesmente com a própria Bíblia. Agora, muitos de vocês podem estar pensando aí que eu sou um herético, um herege, um falso profeta, um falso mestre, me desviei da verdade, estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito e outras coisas. Eu peço a você que você simplesmente assista até o final desse vídeo. Porque você foi enganado a sua vida inteira. E eu vou comprovar isso para você agora. Perceba. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Heresia. Eu tenho aqui o texto original. A tradução para o português e o original em grego. De uma passagem bíblica. 1 João, capítulo 5. Preste muita atenção. Eu peço a você agora que você deslegue qualquer outra coisa. Enfim, feche a porta, preste atenção apenas no vídeo. Dedique esse tempo para ver esse vídeo. Porque isso aqui vai comprovar para você a verdade. Porque você já pensou, meu irmão? Já pensou se você está errado? A primeira reação é que você não aceita ter sido enganado. Mas eu vou te provar isso. Olha só. Primeiro João, capítulo 5. É um texto muito revelador. Sabe o que diz aqui no português? Vou começar aqui a partir desse ponto. Enfim, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Isso aqui você tem na sua Bíblia. Isso aqui todos têm na sua Bíblia. A portuguesada, que foi adulterada. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Até aí tudo bem. Agora vem o verso 7. Pois há três que dão testemunho. Na sua Bíblia agora vai ter um colchetezinho que nem está ali. Ele diz assim. Aí começa o verso 8. E três são os que testificam na terra. E aí fecha o colchete. Aí diz dois pontos. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Só até aí, tá bom. Foque bem nesse texto. Pegue a sua Bíblia. Se você tem dúvida, marque aí. 1 João capítulo 5. Versos 7 e 8. Aqui está uma chave muito importante. Esse colchete aqui, quando tem colchete na Bíblia, é porque um texto foi acrescentado. É porque o texto não tem nos originais. Eu vou comprovar isso aqui agora para você. Como realmente está nos originais? Está aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei da minha própria Bíblia. Que muitos já viram aí. Eu tenho um vídeo aí. Mostrando ela, os textos. A Bíblia interlinear grego-português. Que é como foi escrita a nova aliança. Pois bem. O que é que diz no original? Vamos ver. Porém com a água e com o sangue. E o Espírito é o que testemunha. Porque o Espírito é a verdade. Então, antes do verso 7. Nós já lemos antes aqui. Até aí tudo bem. Tá? Até aí tudo bem. Agora vamos ler o verso 7. É no verso 7 e no verso 8. Que tem uma... Presta atenção. Olha o que que diz o original. Porque três são os que testemunham. O Espírito e a água e o sangue. E os três para uma coisa são. Ou igual são unânimes. E deu. Olha a diferença do original para o português. A parte que fala no céu, o pai, a palavra e outras traduções trazem o filho ou o verbo e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na Terra. Toda esta parte não existe. Não existe nos originais. Acrescentaram. Para darem a ideia de trindade. Que pai, filho e Espírito são um. Não existe nos originais isso. O que importa é o original, meu irmão. Se você tem uma Bíblia portuguesada aí, você pode crer em qualquer coisa. Que diz aí. E não é. O que importa é o original. O original é. Porque três são os que testemunham. O Espírito, a água e o sangue. Tem nada de pai, filho e Espírito Santo aqui. Nada. E os três são unânimes. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue. São estes os que testificam. Não tem nada de no céu. Não tem nada de na Terra. Não tem nada de pai, filho e Espírito Santo ser um. Não tem nada disso nos originais. O meu intuito aqui, inclusive, não é de perverter para o mau caminho. Não é te levar para uma heresia. Não é negar a verdade. Pelo contrário, irmão. É expor a verdade. Falar a verdade. E a verdade é essa. Pesquise aí no site BibleHub. Se é que ainda está original aí. Que provavelmente vai estar exatamente assim como eu estou te mostrando. Porque eu tenho aqui a Bíblia original. Esse print aqui é da minha Bíblia original. Do hebraico. Do grego. Da nova aliança. Interdenar grego português. Então, assim. Eu vejo muitas pessoas aí defendendo o que nem existe. Vamos lá. Tem mais coisas. Isso aqui é só o início. Ok? Então, o original é assim, meu irmão. São três os que testemunham. O Espírito. Porque é ele que está aqui atuando agora em nós. A água e o sangue. Porque a água e o sangue foi o que saiu do corpo do Messias na hora da crucificação. Ok? Então, olha só. Meu irmão. Preste muita atenção. Tem muita coisa aqui nesse vídeo. Assista até o final. Você não vai se arrepender. E já aproveita. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o joinha. E agora. Eu vou dar esse tempo para você antes de entrar aqui nos textos. Deixa o joinha. Deixa o like. Impulsione esse vídeo. Para que mais pessoas entendam essa realidade. Chegou a hora do povo realmente saber a verdade sobre a trindade. Então, vamos lá. Que muitos aí defendem. Tem muitos aí. A maioria. A maioria. Pois bem. Não sabe o tamanho do erro que estão defendendo. Olha só. A trindade tornou-se oficial em 381 depois do Messias. Até esse ano não existia esse conceito de trindade na questão bíblica. Foi oficial aí. Tornou-se oficial, entre aspas, por Constantino, meu irmão. Um ímpio. Que era imperador de Roma. Ele incutiu esse conceito nas traduções da bíblia quando a compilou. Quem compilou a bíblia, meu irmão, foi o Constantino. Pegou vários livros lá. Botou num só pronto. Chamou-se de bíblia. Por isso, você vê hoje várias adulterações. São cópias das cópias das cópias das cópias. Ok? E ele fez isso por causa do poder. Ele viu que naquela época muitos estavam crendo aí, né? Enfim, no Messias, no Criador. E, opa, para Roma não perder o poder que vamos acatar isso. Então, para se manter no poder, eles compilaram a bíblia e pronto. Ficou aquilo lá. Por isso, incultiu-se várias heresias. Trindade e outras coisas. Tormento Eterno. Tudo isso Roma que inventou. E o Tormento Eterno, eu já fiz aqui playlist sobre isso. Tem mais de 20 vídeos aqui só sobre o Tormento Eterno. Está aqui. É uma heresia. Tudo aqui. Olha quantos vídeos tem. Olha quantos vídeos tem. Então, aconselho você a já se inscrever no meu canal no YouTube. Canal do Rômulo. E ativar o sininho e assistir minhas playlists. O link vai estar aqui no primeiro aí para você ver. Então, olha só. Voltando aqui. Beleza. Constantino fazia adoração a outros deuses. Ele era pagão. Cultuados em Roma. Um deles era Invictus, o Deus Sol. Já fiz vídeos sobre isso. Meu vídeo sobre o Natal. Eu expus lá o que é o Deus Invictus. O Deus Sol está no meu canal. Vai lá para o meu canal. E procure assim. Natal. O que não te contaram. Você vai encontrar esse vídeo. Então, aqui. Por exemplo, você pode vir aqui e pesquisar. Entra no meu canal e digita Natal. O que vai aparecer aqui. A origem do Natal. O paganismo puro. Está aqui. Aqui eu falo sobre a Semirmes. Falo sobre a Trindade. Falo um monte de coisa. Então, assim. O Deus Invictus que era Tamuz. O Deus Sol. Então, assim. Aqui também. A verdade sobre o nome. Cara, é muita coisa. É muita coisa. As pessoas não têm noção da realidade. É paganismo puro. Então, agora. Vamos entrar aqui nos textos. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Comprovando, meu irmão. Que a Trindade é uma heresia. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses. Quer no céu ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus. O Pai. Eu deixei aqui essa tradução mesmo. Deus. Eu vou continuar falando isso. Só para você entender. Neste vídeo. Mas o certo aqui seria. Só uma divindade. Ou um único criador. O Pai. Ou um único soberano. O Pai. Mas eu vou deixar aqui Deus. Para você entender. Que quando eu falo Deus aqui. Está se referindo ao Pai. Ao Criador. Está bom? Ao Altíssimo. Ok? Senão as pessoas vão ter mais dificuldade de compreender. Isso já é um assunto complexo de se entender. Porque eu garanto a você. Que você sempre ficou na sua cabeça. Como é que 3 são 1? Isso é matematicamente impossível. Ou são 3. Ou são 1. Não tem como 3 serem 1. Isso é um conceito distorcido. labirinticamente. Fazendo ginástica mental. Para essas pessoas. Para, enfim. Darem base. Que o Pai, o Filho e o Espírito seriam iguais em atributos. Quando na verdade não são. E eu já vou provar isso aqui para você. A Bíblia está dizendo que só existe um único. Um único. Deus. Que é o Pai. Ok? De quem são todas as coisas. E para quem existimos. Agora a diferença. E. Um só Senhor. E a Ruxa Ramashia. O Messias aqui. O Salvador. Que as pessoas conhecem como Jesus Cristo. Existe uma diferença entre eles. Pelo qual são todas as coisas. E nós também. Por ele. É isso que a Bíblia diz. Ok? Vamos lá. Isso aqui é só uma introdução. Vamos embora. Agora eu começo. Prestem muita atenção. Se você não prestar atenção. Se você ficar vendo o vídeo aí. Olhando para o lado. Você não vai compreendendo nada. Então assim. Nem assista esse vídeo. Se você não estiver prestando atenção. Tá bom? Isso aqui é vídeo só para quem realmente quer descobrir a verdade. E pondo o seu Messias a caminho. Correu um homem. Ao seu encontro. E ajoelhando-se. Perguntou-lhe. Bom mestre. Veja. Bom mestre. Isso que o jovem falou. Que farei para herdar a vida eterna. Ele queria ser salvo. E estava pensando que tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Beleza. Respondeu-lhe o Messias. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Senão um. Que é Deus. Esse Deus que ele está falando aqui em Marcos 10, 17 e 18. É este aqui. O Pai. Tá bom? Só ele. É bom. Tá. Então o Messias aqui está dizendo que ele mesmo não é bom? Não. Ele está dizendo que a bondade suprema somente quem a possui é o Criador. O Pai. O Altíssimo. E o Messias está dizendo aqui que a bondade dele não é igual. 100% a do Pai. Do contrário. Ele não faria isso aqui. Não falaria isso aqui. Por que que ele falou isso aqui? Se a bondade dele seria igual a do Pai? Ele está dizendo aqui. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é o Pai. Compreendeu? Existe uma leve diferença. E eu já vou comprovar que é para você ao longo dos textos, ao longo desse vídeo. Preste atenção. É um versículo mais revelador que o outro. Pergunte-se a si mesmo. Por que que o Messias, ao ser indagado de bom mestre, perguntou. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Ele está se excluindo aqui do nível de bondade que o Criador tem. Porque o nível de bondade que ele tem, esse atributo que o Criador tem, que é a bondade, só ele tem no nível que tem. Outro texto. O próprio Messias está falando aqui também. Ouvisteis que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, ou seja, vocês ficariam alegres, de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. O Messias está falando claramente aqui que o Pai é maior do que ele. E agora, vai vir as pessoas falar e pensar assim. Mas é que o Messias estava naquele momento. Como homem, os atributos dele estavam limitados. Você acha que eu já não ouvi isso? Você acha que eu já não me questionei sobre isso? Meu irmão. Se fosse isso, aqui deveria estar escrito aqui. Assim, o Pai está maior do que eu. Se está denotando aqui. Tempo, situação temporal. Se naquele momento o Messias estava limitado em atributos e poder, ele diria. Pois o Pai está maior do que eu. Nesse momento, mas não. Ele fala, o Pai é maior. O Pai continua sendo maior. O Pai sempre foi maior. Compreendeu? João 14, 28. Vá marcando aí na tua Bíblia esses textos. Isso aqui é só o início. Tem mais. Tem muito mais. E agora que chega um dos textos mais áureos. O ápice. Olha só. Comprovando que o Messias não é onisciente. Está aqui. Leia. Leia enquanto eu bebo essa água aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Sabe o que acontece em Apocalipse 1, 1? Pois bem. Em Apocalipse 1, 1. Sabe quando foi escrito Apocalipse? Eu vou colocar aqui embaixo. O livro do Apocalipse foi escrito em 95. Depois do Messias. Pergunta. Em 95, depois do Messias. O Messias já tinha sido glorificado, ressurreto e já tinha ido às alturas? Já. Porque ele recebeu isso no ano 33. Agora vamos ler o texto. Revelação. Eu vou ler aqui no português, tá? De Jesus Cristo. Mas no original seria que é Yahushah Hamashi. Revelação do Messias. Que Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a sua servo João. Ou seja, houve um grande progresso hierárquico, divino, para que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que no grego é Apocalipsis, que traduzindo é revelação, do inglês revelation. Revelação implica num desvelar de uma cortina para que os outros vejam. Houve um processo hierárquico de a revelação passar de um para o outro. A revelação é de quem? É do Messias. O Messias teve essa revelação do nada. Essa revelação aqui, ela foi escrita pelo apóstolo João, do Yaho Hanan, em 95 depois do Messias. Foi escrita. Nessa época o Messias já estava glorificado. Ressurreto. Imortal. Revelação do Messias. Quem deu essa revelação para o Messias? Esta é a pergunta. Quem deu a revelação? Que Deus lhe deu. O Pai deu uma revelação ao Messias. Para ele passar para o anjo, para o anjo passar ao João. O Messias não sabia dessa revelação. Ele teve que receber a revelação. Olha a claridade disso. Apocalipse 1, meu irmão. A trindade é uma heresia. Porque o Messias não é onisciente. É o que a Bíblia diz. Se você crê na Bíblia, se você é crente, cristão, regenerado, e não consegue aceitar isso, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Cuidado. Você pode estar igualando o Messias ao Criador. Eles não são iguais em atributos. Eu ainda já vou... Eu já comprovei isso aqui agora. Já comprovei isso aqui agora. Mas ainda vou continuar comprovando. Então assista até o final desse vídeo. Eu já estou vendo aí os heréticos. Falar um monte de xingamento contra mim. Cara, são vocês que vão responder no dia do juízo final. São vocês, não sou eu. Eu estou lavando minhas mãos aqui. Eu estou falando a missão que o Criador me deu. Olha essa revelação, meu irmão. A revelação do Messias. Que Deus lhe deu? Quem deu? Se o Messias é onisciente, por que o Criador teve que dar a revelação para ele? Não precisaria. O Messias poderia dar a revelação diretamente. Cara... É lógica. Em Mateus 24, 36, diz que nem o Messias sabe o dia de sua volta. Isso porque ele não é onisciente. Leia lá. Leia Mateus 24, 36. Lá ele diz... Não, não. Nem eu sei. Só o Pai sabe o dia da minha volta. Ué, mas o Messias não era onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Compreendeu? Compreendeu a diferença? Nem o Filho sabe. Só o Pai. É o Pai que manda. É o Pai que manda. Tem textos na Bíblia que falam que o Pai é o cabeça. O Pai é o cabeça. O Messias vai entregar o reino a ele ainda no final. Tem texto que fala... Pesquisa, meu irmão. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. Só que você não compreendeu. Agora, talvez, você pode compreender. Então... Ah, não. Mas aqui o Messias estava limitado. Tá, mas pera aí. Então... O Messias é limitado? Mas se ele é limitado, então ele não é. Todos esses atributos que as pessoas falam que ele é. Pronto. Agora o Rômulo blasfemou contra o Messias. Pronto. Negou a trindade. Rômulo está condenado ao lago de fogo. Por quê? Porque ele blasfemou. Pai... Perdoai, vocês não sabem o que dizem. Tem mais. O Messias também nunca disse para orarmos por ele. Mas somente ao Pai Mateus capítulo 6. Vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu. Portanto, quando orardes, orareis ao teu Pai que está no céu. Trancada a porta, em secreto, no seu quarto, você vai orar e em secreto teu Pai te recompensará. Não se ora pelo Messias. Ué, mas não são iguais? Não são iguais em atributo? Se o Pai ouve, se ele é onisciente, se ele ouve a oração, então o filho também tem que ouvir a oração. É igual em atributo? Não, meu irmão. O Messias falou, ore em alto é o Pai. É só o Pai que ouve a oração. Não é o Filho, não é o Espírito. É o Pai. Compreendeu? Olha a diferença. Simples, clara. Quer mais? Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário. Aqui já está em Apocalipse 3.12. É uma revelação que foi revelada a João depois de Apocalipse 1.1. Ou seja, 95 depois do Messias, o ano. O Messias já estava glorificado, já estava ressurreto. Já tinha recebido lá a divindade. Olha só. Ao vencedor. O Messias está falando isso aqui. Falou-ei coluna no santuário. Falou-ei coluna no santuário. De quem? Do meu Deus. E daí jamais sairá. Veja quantas vezes ele fala, meu Deus. E daí sairá. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. Terceiro mês. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Apocalipse 3.12. O Messias fala que quatro vezes, mesmo já sendo ressurreto, glorificado e recebido a divindade. Porque ele recebeu a divindade. Ele fala quatro vezes. Do meu Deus. Mesmo depois de glorificado e ressurreto, ele continua atribuindo ao Pai. Que o Pai é a divindade dele. Em termos aqui aportuguesados, o Deus dele. Por que ele nunca se reconhece igual ao Pai? Porque ele não é igual. Em atributos. Calma, eu já vou explicar os outros textos. Calma, você que está aí tinendo de raiva. Calma, calma. Mais um texto que comprova que não são iguais. Vamos lá. Este. Colossenses 1.15.18 Este. Está falando aqui do Messias. É a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Por quê? Porque ele apareceu. Ou seja, ele é a imagem do Criador. Por que Deus é invisível? Porque nenhum homem é capaz de vê-lo e sobreviver. O que mais que tem aqui o Messias? O que ele é? O primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Já vou explicar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberaninhas, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, de novo, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1.15-18 Sabe o que é a palavra primogênito? Primo primeiro, gênito gerado. O Messias foi o primeiro gerado de toda a criação. Quando não existia nada, só existia o pai, ele, o próprio pai, de uma forma que não conseguimos compreender, obviamente, gerou o Messias. Ele não é uma criatura. O Messias não é uma criatura. Um anjo comum ou uma criatura como nós. Nós fomos criados. O Messias foi gerado do pai. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Você que defende a trindade. Sério, cara. Como você me define esta frase, este versículo aqui? Que o Messias é o primogênito de toda a criação. Como assim primogênito? Primogênito é primeiro gerado, meu irmão. Compreendeu? Por que que ele veio antes de tudo? Ele foi gerado antes de tudo. Mas o pai é eterno. O pai. Então assim, só nesse contexto aqui já duas vezes fala que ele é o primogênito. Tem muito mais Deus que fala que ele é o primogênito. Quando a Bíblia fala que ele é o princípio, é porque ele foi criado antes das coisas. De todas as coisas. Criado no sentido de gerado. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque antes eu já falei que ele não é uma criatura. Ele não foi criado. Ele foi gerado. Então, ele é o princípio. Ou seja, ele surge. O que eu quis dizer aqui? Ele surgiu antes de todas as coisas. Aprendeu? Mas o pai sempre foi. O pai é. Quantos textos da Bíblia existem? Inclusive, eu já mostrei aqui na playlist sobre o nome verdadeiro do Criador. Eu vou abrir aqui para você. Essa playlist, o nome verdadeiro do Criador. Quantos textos aqui nos originais em hebraico eu já mostrei. Que o pai é o eterno. Inclusive, o nome dele significa isso. Iar é o início. Que significa eu sou. Iahuah. Eu sou o que sou. Eu sou o eterno. É o que significa. Ele sempre existiu. O pai sempre existiu. O pai é o início de tudo. É o autor da vida. O pai. Eu já mostrei isso aqui nesses vídeos. Nos originais em hebraico e tudo mais. Assista quando você puder isso aqui. Porque aqui, enfim. Exalta o nome dele. Então, voltando ao ensino. Existe diferença entre um e outro. Vamos lá. Outro texto aqui. Hebreus 1. Vou deixar assim mesmo. Hebreus 1. 1 a 6. Havendo o pai, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo filho. Quando enviou o filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja. Meu irmão. Para que um filho seja herdeiro. Ele tem que surgir depois. O pai tem que existir antes. O filho é o herdeiro de todas as coisas. Veja. Ele constituiu herdeiro. Não são iguais. Compreendeu? Um herdeiro. Ele é o filho. Ele veio depois do pai. E o pai o constitui herdeiro. Ou seja, para receber as coisas. Todas as coisas. Por herança. Herança. Veja. Herança. É uma coisa que você ganha. É uma coisa que era de outro. Ou seja, do seu pai. Você ganha de herança. Meu irmão. As pessoas tem que entender que no início do mundo existia só o pai. No início do mundo. No início. Enfim. Deixa eu reformular. As pessoas tem que entender que o pai sempre existiu. E o pai gerou o filho. Por isso ele é o primogênito. De toda a criação. E primogênito dentre os mortos. Com isso ele constitui o filho como herdeiro das coisas. Originalmente. Entendeu? Quando só o pai existia. Ele não era ainda herdeiro. É o que a Bíblia diz. Meu irmão. Como você vai explicar essas coisas? O texto está dizendo claramente. Isso aqui é literal. Literalidade da escritura. Não adianta fazer ginástica mental. Malabarismo exegético. Porque é isso. Tem mais texto comprovando. Pelo qual também fez o universo. Olha. Ele fez o universo. Pelo Messias. Olha só. Quem fez o universo? O pai. Mas pelo Messias. Pelo qual também fez o universo. Compreendeu? Ele que é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Aí muitos vão dizer. Pronto. Aqui é o Messias. É a expressão exata do seu ser. Exata. Quando fala exata, é exata. Tá. Então explica aqui. Colossenses 1, 15, 18. Apocalipse 1, 1. Que o Criador teve que dar a revelação para o Messias. Para ele passar para João. Ou seja. Meu irmão. Tem palavras na Bíblia. Que daí sim as pessoas pegam como literal. Sendo que daí vai contradizer outros textos. Compreendeu? Eu vejo aqui calvinistas. Crendo em trindade. Adventistas. Crendo em trindade. Assembleia. Crendo em trindade. Meu irmão. Todos creem em trindade. Quase. Praticamente. E não. Não sou testemunha de Jeová. Até esqueci de falar isso no início do vídeo. Nossa. Pronto. Vamos me taxar de testemunha de Jeová agora. Rômulo é testemunha de Jeová. Rômulo é TJ. Mano do céu. Alguém me ajuda. Cara. Não. Cara. Não. 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 Se pode falar a verdade. As pessoas tem que te taxar de alguma coisa. Elas tem que xingar. é natural desse ser humano ímpio xingar, tem que xingar são os legítimos hipócritas, fariseus heréticos que tem que te taxar de algo que você não é é incrível a expressão exata do seu ser foi o que foi revelado aqui em Hebreus 1 1 a 6 porque era essa a linguagem que os homens usaram para descrevê-lo a bíblia, meu irmão foi escrita por homens em uma linguagem antropomórfica ou seja óbvio, o Messias quando veio ao mundo foi a coisa mais maravilhosa que o ser humano já viu por isso descreveram que é a expressão exata do seu ser agora, não em atributos já comprovamos isso Apocalipse 1 e outros textos e tem mais, eu vou mostrar sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados o Messias purificou assentou-se aonde? no trono do Criador? à direita da majestade ele não está no mesmo trono que o Pai está ele está à destra à direita ele não é a mesma coisa que o Pai entenda nas alturas tendo-se tornado tão óh tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles pois qual dos anjos jamais disse tu és meu filho eu hoje te gerei eu vou até eu vou até aqui ó dá um enter aqui beleza tá? só pra arrumar aqui beleza aí olha o que que o Pai disse tu és o meu filho eu hoje te gerei e aí? como eu disse o Messias foi o primeiro gerado tá? e outra eu lhe serei pai e ele me será filho quem veio primeiro? o pai ou o filho? tem como um filho nascer ou sei lá vir a existência junto com o Pai é o Pai que faz o filho por que você acha que chama Pai? por que você acha que chama filho? e novamente ao introduzir o primogênito no mundo o primeiro gerado no mundo o Messias é o primeiro gerado o Criador o gerou outro texto da parte aqui diz Yahushah Hamashi a fiel testemunha o primogênito dos mortos olha quantas vezes eu já expliquei que li primogênito Apocalipse 1.5 primeiro gerado estúdio que é primogênito primeiro gerado é igual é igual um pai ter aqui na terra o primeiro filho seu é chamado de primogênito primogenitura você já ouviu sobre isso? muito simples vamos lá esse vídeo aqui vai olha lá vamos embora deixa eu ver uma coisa aqui acho que aqui tem que dar um peraí voltar aqui aqui o texto aqui beleza vamos ver tem que arrumar aqui que eu dei aqui um aumento de letra pois bem aqui agora outro texto Romanos 8.29 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o primeiro gerado Romanos 8.29 aqui predestinou aqui são os eleitos os predestinados para serem conformes à imagem do seu filho olha só olha só olha só olha só que interessante a igreja os predestinados os eleitos serão um dia na glorificação conformes à imagem do seu filho terão os mesmos atributos do filho? não terão a mesma força do filho? não mesma coisa quando fala que conformes à imagem de seu filho não está falando da exatidão não teremos os mesmos atributos do Messias meu irmão nunca da mesma forma quando aqui a Bíblia fala quando eu li antes este é a imagem do Deus invisível é no mesmo é quase no mesmo sentido não tem os mesmos atributos mas são muito semelhantes esse texto que você já leu porque Deus o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que não ia crer não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 o que é unigênito único gerado o Messias além de ser o primeiro gerado primogênito do Pai lá quando o Criador existia ele gerou o Messias o Messias enfim já existia antes da criação do mundo ele também é o unigênito ele é o único gerado todos os outros anjos foram criados assim como nós fomos criados compreendeu? olha que revelação simples todo mundo conhece esse versículo de cor e não entendeu o que é unigênito agora você entendeu agora você entendeu não pode dizer que você não entendeu não pode primeiro Timóteo 2 primeiro Timóteo 2 15 por quanto há um só Deus quantos deuses há? aqui basicamente ele está falando assim há um só Pai Abba só há um não há dois e ele diferencia agora e um só mediador entre o Pai e os homens o Messias homem compreendeu? ele não é igual ao Pai por que que não diz aqui ó só há dois deuses? daí ele ia dizer o Messias e o Pai não há um só Pai e esse Pai aqui é no sentido sim de divindade suprema agora existe também o Messias e ele é o mediador ele é o que foi entregue pelos pecados da igreja e agora e agora Jesus é Deus eu coloquei aqui o termo portuguesado mesmo para as pessoas entenderem só assim vão entender vamos lá a divindade do Messias ele é Deus ele enfim é divino vamos lá vamos lá João 5 26 a 27 porque assim como o Pai tem vida em si mesmo veja o Pai tem vida em si mesmo também também concedeu ao filho ter vida em si mesmo olha isso no início enfim o Messias talvez logo quando foi gerado o Pai o concedeu muitas coisas óbvio você imagina então assim o Messias ele ele é muito importante ele é nosso Senhor ele morreu pelos pecados da igreja mas ele não é igual ao Pai o Pai concedeu ao filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem olha isso como você vai interpretar que malabarismo exegético você vai inventar para interpretar esse texto agora vamos para esse texto aqui João 10,30 pronto esse aqui é o texto que mais vão dizer não, não, não eu e o Pai somos um quem falou isso foi o Messias foi 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 o Messias agora o texto está dizendo que é um em atributos não o texto está dizendo que são um iguais em poder e atributos não não João 10,30 meu irmão preste atenção deixa eu arrumar deixa eu arrumar aqui porque aqui eu tenho que arrumar aqui aí beleza vamos lá esse texto está aqui as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão isso aqui é o Messias está falando aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo veja o Pai deu a ele muitas coisas olha o Pai dando ao filho ou seja o filho não é dono de todas as coisas não era pelo menos agora é porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo o Pai deu o Pai dá a ele e da mão do Pai ninguém pode arrebatar daí ele fala eu e o Pai somos um ele está dando apenas uma segurança esse um que ele está dizendo é um em unidade espiritual assim como a igreja é uma com o Messias somos um com o Messias em unidade espiritual se não estamos com o Messias não somos um com ele compreendeu? então quando o Messias fala que eu e o Pai somos um é unidade espiritual assim como você é um com o Messias ou você não é um com o Messias e você é um com o Messias você tem os mesmos atributos que o Messias? não meu irmão é simples porque já comprovamos que eles não tem os mesmos atributos João 10 20 e 23 a 23 não rogo somente por estes mas também por causa por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és tu ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste olha aqui olha a unidade espiritual aqui que eu acabei de falar vou até aumentar aqui compreendeu? que tipo de um é esse que ele falou eu e o Pai somos um ele falou isso aqui em João 10 ele continua o discurso dele quando chega em João 17 ele fala lá na oração sacerdotal ele estava orando lá logo antes de ser preso pelos romanos ele fala olha eu rogo não somente por estes que estavam ali com ele os discípulos mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim ou seja toda a igreja por intermédio da sua palavra só os eleitos aqui para que todos sejam um você é um você é igual ao seu enfim o seu seu vizinho não é ninguém é igual um dos princípios que eu acho que agora é o momento para falar nenhum ser humano é igual ao outro e nenhum ser é igual ao outro todas as estrelas no firmamento são diferentes umas das outras a bíblia diz que o criador chama cada uma pelo nome sabe o nome de cada uma compreendeu esse um não é igualidade de atributos é um de unidade espiritual toda a igreja é uma é o corpo do messias Colossenses 1.24 compreendeu logo esse um é um em unidade como és tu ó pai em mim e eu em ti são um em unidade espiritual não são em atributos compreendeu ó também sejam eles em nós compreendeu isso agora um em unidade a igreja está unida com o messias o messias então olha só cara muito simples tem mais verso 22 eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado não mas o messias é o mesmo atributo que o pai mas o pai tem que dar a glória pra ele para que sejam um olha aqui como nós o somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade compreendeu isso aqui vou aumentar vou frisar aqui pra você compreender olha só aumentei demais peraí aí olha isso para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim olha o pai a mão do filho profundo compreendeu é um em unidade espiritual simples agora sim agora chegamos aqui no texto mais difícil de todos e você estava esperando isso aí né beleza vamos lá vamos lá João 1 1 a 3 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus eu vou ler Deus para as pessoas entenderem ou seja no princípio era o verbo a palavra e a palavra o verbo estava com o pai e o verbo era Deus verso 2 ele estava no princípio com Deus opa peraí ele estava no princípio com Deus ou ele era verso 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que o aviso se fez vamos por partes no princípio era o verbo outras traduções que trazem no princípio era a palavra e a palavra estava com o Criador e a palavra era o Criador olha só você primeiro tem que entender a diferença ou era o verbo estava e aqui o verbo estava com Deus vou aumentar aqui para frisar peraí olha só e o verbo era olha só isso aqui existe uma diferença minha irmão porque assim ou era ou estava se você é uma coisa você não pode estar ou você é aquela coisa ou você estava como aquela coisa é um exemplo cara esta capa de microfone protetor é um microfone isto é um microfone ou isso estava com um microfone não tem como as duas coisas serem a mesma olha aqui isto olha só isto é um microfone isto é o microfone isso não é um microfone então se eu disser que isso aqui um dia era o microfone não dá agora se eu deixar aqui do lado desse microfone aqui e dizer assim isso estava com o microfone agora sim mas isso aqui não é o microfone isso aqui é o microfone é um exemplo simplório demais que eu estou dando aqui mas é claro compreendeu? ou era ou estava agora olha como é a interpretação disso? no princípio era o verbo o messias é o verbo é a palavra o verbo estava com o pai no princípio da criação do mundo é isso que João quer dizer tá como eu já expliquei aqui no início do vídeo agora quando ele diz aqui e o verbo era Deus aqui já não está se referindo ao pai aqui está se referindo que o messias era uma divindade o messias era uma divindade porque ele foi o primeiro gerado do pai ele existiu antes de todas as coisas porque o verso 2 dá amparo para isso ele estava vou aumentar aqui o verso 2 no princípio com o pai ou ele era ou ele estava compreendeu agora? olha só ele estava no princípio com o pai meu irmão no princípio era o verbo a palavra o verbo estava com o pai e o verbo era uma divindade o verso 2 comprova isso que esse verbo que não era igual ao pai porque ele estava no princípio com o pai simples quando o verso 3 diz assim todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez é porque essa era a vontade do pai como nós lemos antes nos versos anteriores aqui pelo qual foram feitas todas as coisas já lemos antes aqui deixa eu achar aqui tudo foi criado por meio dele para ele enfim você já você já entendeu então assim o que acontece Jesus é Deus ele recebeu a divindade então assim devemos servi-lo é o que a Bíblia diz ele é nosso senhor só que ele só não é igualitário nos atributos como pai e o espírito pronto e o espírito santo rumo e agora agora você vai se estrepar meu irmão o espírito santo essa aqui já olha só primeiro que a palavra espírito santo não existe nos originais no original hebraico é ruak rakodesh ou ruak rakodesh ruak ou ruak é espírito ha é um artigo para dizer o ou a e kodesh é uma derivaçãozinha de kadosh que é separado é um atributo do pai então aqui que está escrito espírito do separado vou fazer uma separação assim que você compreender esse a aqui não tem assim tá bom espírito do separado ruak rakodesh compreendeu ou seja o que que é o espírito é uma terceira pessoa da trindade não é a ação do espírito do próprio pai é o espírito do pai é o espírito do separado porque na escritura mesmo original não existe espírito santo e sim sempre o espírito do separado ruak rakodesh ou simplesmente o espírito ou simplesmente o espírito da verdade quando a bíblia fala vos enviarei outro consolador o messias falou isso em João está falando simplesmente do espírito do pai não é uma terceira pessoa compreendeu compreendeu é simples meu irmão sempre quando a bíblia trata do espírito não é espírito santo é o espírito do pai que simplesmente é a ação do pai aqui na terra ele é o outro consolador é o espírito da verdade então o conceito de trindade eu já fiz aí vídeos como eu mostrei aqui pra você antes lá na playlist sobre o natal o paganismo vem de Semiramis Nimrod e Tamuz as pessoas ficaram com isso e depois vieram ali os outros deuses Osíris Ísis e Osíris Íris Ísis né Osíris e Ísis enfim os deuses do Egito os deuses lá dos faraó né é cara depois veio Zeus Afrodite Afrodite todas essas coisas todas essas esse conceito de três sendo um veio do paganismo veio do paganismo eles só introduziram na Bíblia os próximos vídeos aí serão sobre Apocalipse a hermenêutica de todo o livro bom pessoal espero que vocês tenham entendido é um assunto que se você estudar você vai compreender a verdade bom eu vou recomendar você se inscrever no canal ativar o sininho das notificações canal do Rombro no Youtube deixa o like compartilha deixa o joinha assista minhas outras playlists que estão aqui tá bom é isso obrigado por esse jeito aí tem mais texto que eu poderia explicar aqui mas acho que enfim a essência é essa né mas então então esqueci até de falar somos pagãos então cremos em vários deuses assim como os hindus que tem lá uma hierarquia tipo é como é Shiva, Brahma e Sankar deuses hindus um maior que o outro isso não é um conceito pagão meu irmão conceito pagão é trindade cara é trindade é cara é interessante né que até os islâmicos creem numa divindade só olha lá então assim cara eu simplesmente aqui preguei a bíblia pra vocês bíblia original interpretei os textos você sabe que interpretei da forma correta a literalidade é essa muitas outras pessoas concordam comigo e creem tá da mesma forma que eu e são crentes de verdade não são testemunhas de ová não são nada desse tipo ou seja as religiões enganaram você esses pastorecos mequetrefe estão enganando você quem iguala o filho ao pai cuidado pode estar cometendo uma certa idolatria só o pai meu irmão quantas vezes a bíblia na antiga aliança fala que o pai é um que é único ele é o soberano a ele toda a glória ele não divide a glória dele com ninguém meu irmão não foi o pai que veio aqui e morreu ele enviou o filho muitas pessoas aí extremamente difamatórias e criminosas vem eu falando isso pronto começa a difamar ou seja não tem a verdade em si não sou o dono da verdade também estou apenas dizendo que devemos falar a verdade pronto só isso cara é simples não tem mimimi pra isso aí as pessoas que não aceitam a verdade pronto não eu errei o dono da verdade cara vamos se converter vamos se converter porque olha o dia do juízo está chegando e assim ó eu tenho plena consciência do que eu estou explicando aqui cara não é à toa que eu estou falando isso aqui finalmente chegou o dia de falar isso aqui então é isso foi então assim pessoal é a verdade simplesmente simplesmente a verdade tá bom é isso um grande abraço fique na paz até a próxima